Salve torcedor atleticano, bora vá comigo nas obras da Arena MRV. Pessoal, amanhã deste sábado, dia 2 de abril de 2022, dia de decisão onde podemos mais uma vez levantar o caneco, às 16h30 hoje no Mineirão. Eu acabei ficando sem ingresso, vou ter que ver de casa mesmo. Apareceram algumas pessoas oferecendo lá no Twitter, só que eu não estou a fim de estabelecer o cambismo não. Então vamos ver de casa hoje na tranquilidade ali com a família, vamos ver, deixar a grana aí para Libertadores também. Vamos subindo por aqui e mostrando as atualizações na data de hoje, olha que bonito. Fica aqui o estádio com o sol vindo ali nessa manhã de sábado, são 6h20min da manhã, eu vim aqui bem cedinho hoje. Já expliquei para vocês, durante a semana eu estou com alguns compromissos profissionais, então está difícil vir aqui durante o dia. Então, mas o meu compromisso com vocês é de mostrar o estádio até a sua inauguração. Vamos entrando por aqui, vou passar aqui nas costas dessa grua aqui, vai ficar mais tranquilo, né? Passando aqui por cima, aos poucos as estruturas da cobertura também vão se fechando, né? Deixando um pouco mais restrito o espaço para a gente entrar. Vamos passando aqui pela lateral e agora vamos entrando. Vamos ver como andam os trabalhos lá na parte interna, as quatro gruas apontadas para o lado de dentro. Dificulta um pouco a nossa navegação aqui na parte interna, ó. A partir de agora é aqui no feeling, só na imagem aqui do equipamento. Mas dá para a gente entrar, o trabalho ainda não começou a pegar aqui com intensidade. Nessa manhã de sábado, dá a última conferida, então vou descer por aqui mesmo. Passando aqui pelas estruturas, vamos fazer aquele tradicional passeio pelas estruturas das arquibancadas. Mostrando como andam os trabalhos aqui na parte de dentro. Já dá para ver aqui, muita organização. Nós mostramos aqui aquela peça, aquelas peças armazenadas. Não sei se já são as curvas do revestimento da cobertura. Mas o trabalho avança, ó. Também estão armazenando algumas peças da cobertura ali nas arquibancadas inferiores, ó. No revestimento principalmente. Esse revestimento está sendo fabricado aqui na parte interna daquele container vermelho ali, ó. Tem o maquinário todo por lá. Vamos dar uma voltinha aqui pela área das arquibancadas, né. Vamos passar por aqui e conferir aqui a grua. Esse horário é um pouco mais tranquilo. Então vamos dar um passeio por aqui. Mostrando um pouquinho aqui das estruturas das arquibancadas. É aqui que a gente vai assistir aos jogos. Pelo menos eu, né. É daqui que eu vou assistir aos jogos. Quando eu conseguir ingresso, é claro. Está ficando cada vez mais difícil. E a previsão é que nos primeiros anos aqui da arena também fica difícil conseguir ingresso, né. Pela procura que vai ser bastante elevada. Todo mundo insano aí para estrear o estádio novo. Então. Vai ficar mais difícil para conseguir ingresso. Olha como a imagem aqui na parte interna vai ficando bonita. Com o avanço na colocação da cobertura. Deixa eu ir acelerando aqui. Não posso ficar muito tempo por aqui também não. Daqui a pouco o pessoal começa a trabalhar por aqui, ó. Mas olha que bacana que vai ficando. A imagem por aqui também. Quando a gente... Deixa eu enquadrar mais a cobertura também. Olha que imagem bacana. Já dando ideia de como vai ficar aqui o nosso estádio. Quase que uma catedral. Aqui pela parte interna. Das arquibancadas, ó. Vamos tentar fechar o giro completo por aqui. Lembrando que a obra ainda não começou. Não tem ninguém por aqui ainda. Estamos passando aqui sem nenhuma pessoa. Mas a gente tem que tomar cuidado. Olha os cabos à nossa esquerda ali, ó. Pendurados. Mas o risco para esse momento da obra é somente aqui com o meu equipamento. É um drone leve. 249 gramas. De plástico, né? Se eu colidir com um cabo desses, com a torre dessas, ele vai se partir mil pedaços ali. E a gente vai ficar bem triste, né? Mas pelas imagens acaba valendo a pena. Olha que bacana. Fazer essa curvinha aqui. A partir de agora o sinal já ficou melhor para mim. Eu estou do lado de lá da Vexpressa, né? Então dá para fazer esse giro completo aqui pela parte interna. Mostrando aí as estruturas das arquibancadas, ó. Já com grande parte, as treliças ali da cobertura instaladas. Vamos fechando aqui em uma das últimas curvas, onde temos alvenaria ali na parte esquerda. Eu vou concentrar aqui no giro. Depois a gente mostra mais de perto lá. E aí a gente vai fechando essa volta completa pelo interior das arquibancadas. Fizemos essa volta de 360 graus. E agora chegando na parte das cabines de transmissão. E aí cumprindo o prometido de fazer essa volta completa, mostrando aí as estruturas das arquibancadas. Só é possível fazer vindo tão cedo assim, né? Então, daqui a pouco o pessoal começa a chegar na parte interna. Então fica mais difícil de fazer esse giro por aqui. Então, atualizando aqui a estrutura das arquibancadas. Nós temos, nós vamos então finalizando por aqui mais um dos vídeos de hoje. Se vocês gostaram, deixem um like, compartilhem e se inscrevam em nosso canal. É muito importante para a gente continuar gerando esse conteúdo de qualidade. Um grande abraço e até o próximo voo. Tchau. 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 Tchau.